Slingshark e Axel Boy Não me lembro de estar com essa camisa aqui Axel, cadê você, cara? Axel Eu acho que ele foi no banheiro Eu morri Eu morri, velho Ah, o importante é que eu vou pro céu Você é o diabo? Não, sou o Jô Soares, seu piranho Claro que eu sou o demônio, não tá vendo meus chifres, não? Mas o que eu fiz de mal pra estar aqui? Ah, você fez várias coisas Você, você... Você maltratou as pessoas, foi isso E mais algumas outras coisas que eu não tô lembrado agora Mas o que eu posso fazer pra sair daqui? Uma batalha de rap Ah, Slim morreu Slim Morreu Ele acabou de levar o corpo dele Ah não, tá aqui ainda Esse boludo Vou me vincar dele Ele que me aguarde Esse cara é viado Dá até pra perceber Pega aqui no meu chifre e começa a torcer Se você é gay Eu não tenho preconceito Mas se for vir pro inferno Vê se pega fogo direito Vem aqui no meu pau e faça logo um boquete Porque se eu pegar o seu cu Vou cortar com canivete A mãe desse cara Eu não como mais Pois ela é uma puta feia Parece até o satanás Seu pai é corno Isso não importa Manda ele vir aqui E pega logo na minha piroca Você não gosta de mulher Pra mim isso é frescura Pega aqui na minha rola Enquanto ele dá tua bendura Todo mundo nesse inferno Sabe que você é baitola Então para de frescura E pega logo aqui na minha rola Esse cara é baitola É isso que eu acho Se você virar de coça Vou tirar o seu cabaço O meu pau tá duro Eu já sei disso Teu cu gruda em mim Igual um carrapicho Esse teu boga Eu não vou mais comer Porque eu sei que tá todo inflamado E cheio de HIV Vamos lá então Fica olhando Você disse que eu sou viado Você também é baitola Abaixa minha cueca E pega aqui na minha rola Pega aqui no meu pau E segura minhas bolas Tua mãe é rapariga E teu pai é xeracola Vejo sempre tua mãe Nos terios de macumba E o cão do teu pai Sempre quer me dar a bunda Se eu botar no teu cu Tu não vai fazer careta Porque eu sei que tu é viado E não gosta de buceta A minha rola é grande E ela já tá dura Se eu botar no teu cu Vai ficar dessa finura Eu sei que esse diabo é gay E gosta de um pau Eu não come esse teu cu Nem me oferecendo um real Eu sei que tu é viado E teu cu todo arrombado Pegar aqui no meu sal Sem quando ele tá depilado Eu cantando rap Sou melhor do que tu Vou virar de costa E pau no seu cu Eu sei que tu é Legenda Adriana Zanotto